Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Museu de Olhos da Natureza. Hoje estamos muito felizes porque estamos tentando desenvolver um novo formato para alguns quadros que o Museu possui. Tanto o quadro Conversando a Consciência, quanto o lugar de Fina Bola. E hoje a gente tem o prazer de estar falando com um empresário, um amigo, um parceiro do Museu de Olhos da Natureza, o Heitor Gonzalez. Que é o responsável, o proprietário aqui do Aquário do Guarujá. E o Aguamundo é um dos primeiros aquários do país, é um dos mais importantes. E a gente fica feliz por ter lugares de memória, museus, coleções, incluindo aquários zoológicos. Que são o quê? Exatamente coleções vivas. Onde você se protege, literalmente. Onde você conhece a universidade, onde você pode ver comportamento animal. Então, a gente está super feliz aqui de estar fazendo esse bate-papo, né? E primeiro, queria te agradecer muito, então, tanto pela tua gentileza, tua atenção e a tua parceria. Até porque nós estamos aqui dentro da exposição Curiosantes da Vida Oceânica, que o Museu de Olhos da Natureza desenvolveu com o Heitor, com o atual mundo, no final do ano passado. A gente não ia saber dessa pandemia, né? Mas a exposição vai ficar até o final de 2020. E espero que a gente continue desenvolvendo essa parceria. Porque, olha, vou dar só um recado pra vocês. Quando o museu funcionou aqui, durante dois anos, aqui na cidade do Guarujá, eu tive... E, infelizmente, eu não tive o apoio da Prefeitura. Isso era até um desabafo que ele ia falar, né? Mas, em compensação, eu tive o apoio de alguns empresários que têm visão. E o principal deles está aqui do meu lado. Que apoia o museu em todos os eventos que o museu desenvolveu. E sempre foi uma pessoa à frente. Então, pra quem não conhece o Okamundo, é uma visita imperdível. Venha, visite, conheça. E você, a tua família, vai adorar. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Okamundo pro nosso amigo Heitor. E depois, vamos dar um giro vendo as principais atrações. Tá bom? Então, pra quem não está inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor. Porque, quanto mais inscrito, melhor. Mais democratização de ciência a gente consegue desenvolver. E vamos começar nosso bate-papo. Bom, mais ou menos, obrigado por ter aceito esse bate-papo que eu sempre vim desenvolver no nosso canal. Pra quem não te conhece, quem é o Heitor? E, puxa, o que o empresário, né, do teu calibre, aqui da nossa região, a gente sabe da tua importância, se interessou em desenvolver um aquário? Eu sei que não é só um aquário, você está ligado com outros aquários no Brasil. Então, fala um pouquinho dessa história. E por que você querer montar um aquário, que é um espaço muito gratificante, mas também muito complexo, pra você fazer essa gestão. Então, por favor. Bom, obrigado, obrigado, Paulo. Na verdade, é um prazer estar contigo aqui. Eu sei a sua batalha, te conheço há muitos anos. Sei todos os seus empreendimentos que você já teve. E a sua luta pra levar conhecimento, né, você vê aqui a maravilha e a quantidade de espécies que estão aqui representadas nesta exposição. E sempre muito aprecio muito o seu trabalho. Eu, na verdade, é uma história até um pouco engraçada. Eu sempre fico falando, eu sou engenheiro de formação, né. Na verdade, minha formação é engenharia, trabalhei durante muitos anos de uma única multinacional no Brasil. Mas eu tinha restaurantes também. E chegou o dia, chegou a hora de eu sair da multinacional e vim cuidar das minhas coisas aqui no Barujá. Porque o principal restaurante era aqui no Barujá. E aí, abrimos um restaurante de São Paulo, abrimos outro restaurante de São Paulo. Chegou uma hora, meio assim, eu falei assim, poxa, estão todos os ovos da mesma cesta, né. E aí, numa conversa com um amigo, o Zé Carlos, que na época era vereador, ele também tinha algumas ideias. E a gente falou assim, poxa, o Barujá tem uma costa, uma das maiores costas do mundo. E a única coisa que tem pra mostrar o que essa costa representa é o aquário de Santos, que era pequenininho na época, né. A pedra do Atlântico, né? Não, sim. Não, não, o estado do Barujá. O estado do Barujá, a pedra do Atlântico, mas o Santos tinha um aquário. Sim. Pequeno, bem pequeno. E era isso que mostrava a biodiversidade da região, da costa inteira brasileira. Só tinha isso. Poxa, vamos fazer um aquário. Como um índio ainda, eu viajei muito no mundo, e eu via que qualquer cidade, qualquer cidade da Europa, qualquer cidade dos Estados Unidos tem uma guarda, pequeno, médio, grande, mas sempre tem. E aquilo agradava a crianças de 2, de 10, de 20, de 60, de 90, de 90. Verdade, verdade. E eu falei, poxa, eu acho que além de você ir no caminho que eu acho interessante, né, e assim, fazendo um paralelo agora, a gente pode ver o quanto é interessante que bastou uma pandemia de 4 meses para deixar todas as praias maravilhosas, deixar a Bahia de Guanabara maravilhosa. Verdade. 4 meses. Imagina isso. Olha os canais de beleza, né? O mundo parou por 4 meses e bastou isso para recuperar o mundo ou boa parte do meio ambiente do mundo. Os canais de beleza, a água transparente. Então, isso mostra o quanto o homem destrói a natureza. Ele impacta aqui. Então, voltando ao aquário, assim, entre eu e o José Carlos, nasceu essa ideia e começamos uma luta para conseguir recursos, aí viajando com uma equipe de engenheiros e de biólogos por alguns países, México, Oceano de Lisboa, Estados Unidos, para pegar ideias e assim nasceu o aquário há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás. Tem 20 anos o aquário? 20 anos de luta, é um aquário 100% privado, né? Não tem ajuda federal, nem estadual, nem municipal, nenhum tipo de ajuda. Zero ajuda, zero ajuda. Mas é uma... É, poderia ter, poderia ter. Poderia ter, a gente está batalhando para que tenha. Porque, sem dúvida, chegou a pandemia e o aquário sentiu enormemente os problemas. Porque um aquário é muito diferente de uma loja ou até de um restaurante. Você fecha a porta, o governo paga os funcionários, você não tem muito mercadoria, a luz você não está usando, a água você não está usando. Então, os impostos estão postergados, então dá para você sobreviver. O aquário não muda nada. Assim como os museus e edifícios. Exatamente, a luz é a mesma, a água é a mesma, a comida é a mesma, remédio e solvendo. Então, o custo de um aquário só mudou aquela parcelinha da mão de obra que o governo ajudou. O resto não muda nada. Verdade. Isso, isso já é bem diferente dos museus, que não tem essa questão. Os museus também fecham a porta. E é isso, a questão dos aquários é muito próxima, parece-se com o hospital. É, com o zoológico, com o Jardim Botânico. Quando você tem que trabalhar com vida, o custo é mais caro, através dessa manutenção, né? E até eu aproveitaria, assim, esse primeiro momento, eu sei que você pensa também assim, na cabeça das pessoas, a gente tem que desmistificar o que é um aquário, né? Isso é importante. Tem muita gente, tem muita gente que acha que um aquário é uma prisão de animais. Não, não é. Ó, eu diria que 70% de todos os exemplares que a gente tem dentro do aquário são salvamentos. Claro. Salvamentos sem retorno à natureza, por exemplo. Nós temos uma louva que é cego. Isso é perfeito você falar. Nós temos pinguins que chegaram aqui, crianças, debilitados, que jamais poderiam viver novamente na natureza, que morreriam no primeiro mercúrio já. Existem histórias maravilhosas de há quatro, cinco anos, né? Quando chegaram nas costas brasileiras centenas de pinguins e aí o meio ambiente se meteram. Não, os pinguins têm conta da natureza. A gente, se você se lembrar, já precisa exigir uma coisa. Vamos ximpar todos. Não chegou nenhum na casa. Morreram todos. Todos morreram. Porque eles não conseguem mais voltar para a natureza. São pinguins jovens que não sabem caçar, não sabem se alimentar. E a mesma coisa com tartarugas, foram salvamentos, muitos peixes. Então, isso aí é extremamente importante porque você acaba usando essas espécies para você... Educação ambiental. Educação ambiental. Educação ambiental é uma base fundamental, inclusive, no crescimento das pessoas para entender um sistema como um todo. Por isso que eu fiz questão de trabalhar com você e fazer esse bate-papo, nesse formato de estar entrevistando, eu quero fazer isso em outros espaços também, mas o que eu quero fazer com você, porque tem muitas pessoas que não sabem, que não conhecem o verdadeiro papel dos aquários, dos zoológicos, quanto bem geridos, com pessoas responsáveis, com pessoas que trabalham com educação ambiental, você me informa que 70% de todos os seus animais são de resgate, ou seja, você tem toda uma preocupação de dar qualidade de vida para esses animais, isso é muito importante, e isso faz com que a gente tenha a memória dos lugares, como ela falou, tem uma lombo. Até a história dos lobos é bem legal, porque assim que abriu o aquário, cinco meses depois, 2001, chegou um lobinho, com cinco meses, sem a calota crâniana, de um bar para branco, quase afogado pela rede do bar, nós recuperamos esse lobinho, quase um ano de recuperação, e aí ele virou um pouco, impossível ele voltar a fumar, ele seria demorado, ele morreria em poucos dias, e aí ele ficou aqui, viveu 18 anos, muito feliz aqui, muito querido por todos os funcionários, por todos os presentes, veio a padecer agora com 18 anos, que é a idade mais ou menos natural, e agora nós adotamos essa lobinha, que estava, coitadinha, abandonada num recinto pequeno, de recuperação, totalmente cega, treinamos ela, hoje ela teve um espaço enorme para ela nadar, para ela ter uma citadinha, tremida, hoje ela é feliz, já consegue se comunicar com os sons, com os tratadores, então é bacana, agora a pessoa vem aqui na frente, e vê aquela lobinha, vai lá, tadinha, triste, está jogada aqui, a gente procura, com os estagiários, contar a história para os clientes, mas sempre tem, sempre tem um eco-chato, então acho assim, o eco-chato é aquela pessoa que só vem do lado, essas pessoas têm que, inclusive, você ter falado isso, acho que foi perfeito, que volta a falar, puxa Paulo, você que trabalha com memória, com museus, tem muita gente, realmente, que tem esse forte nariz para aquários, para zoológicos, e aí eu falo exatamente para as pessoas, mas então, a gente tem que ter cuidado, de quais lugares nós estamos trabalhando, como essas pessoas enxergam esses espaços, como você falou, o pai dos animais, você tem que resgatar, você está dando uma qualidade de vida para os animais, e fora isso, é uma oportunidade de se praticar uma educação ambiental de qualidade, onde você vê comportamentos dos animais, e você vê espécies que o mundo quer, que você não precisa ir pescar, você não precisa, por exemplo, até mergulhar, interagir, que está usando um tipo de estresse do animal, e aqui na hora que você, toda essa questão, já pronta para as pessoas, eu sou, eu literalmente gosto muito, porque eu falo, o aquário, assim, dos zoológicos, são museus vivos, e isso, porque, praticamente, vocês têm que pesquisar o acervo em vocês, vocês têm o acervo todo catalogado, você tem a difusão desse acervo para toda a sociedade, e eu até falo para todo mundo que está nos assistindo, no Guarujá, quando eu vim para cá, eu vim para uma aposta, a cidade é linda, as praias são lindas, mas hoje, em 2020, quais são os locais de turismo, os indórios, quando eu falo turismo, cultura, realmente, quais locais indórios nós temos no Guarujá? Tirando a Fortaleza da Barra, que também o acesso, às vezes, se faz por Santos, é publicado, e se faz por Santos, o único local, em Dó, nós temos, qual é o mundo? Nós temos também o SEMA, do Centro de Estudos do Meio Ambiente, que é um outro local incrível, fantástico, e em breve nós vamos fazer uma entrevista também com o nosso amigo Tony, que é o responsável lá. Mas, em Dó, só temos esses dois espaços, ele está criando um museu interessante lá, e o aquário mundo. Então, assim, a gente tem que ter apoio, não só do poder público, seja municipal, estadual ou federal, mas das pessoas. Você que está em casa, vem visitar o aquário, porque é um passeio maravilhoso, com a família, você passa o dia inteiro. Você vai estar aviando e mantendo a cidade. E é isso que é importante. Você vai estar apoiando isso, né? Então, eu acho que isso... Eu costumo dizer, pessoal, às vezes eu tenho a mania de fazer as pessoas pensarem. Mas isso é muito importante. Mas que coisas, às vezes? Bom, bom. Então, hoje, pensem. Você pega hoje uma criança de 10 anos, e pergunta para ela, você já viu uma galinha? De cada 10 crianças, os 9 vão dizer, não, eu nunca vi uma galinha. Eu vi um frango morto na geladeira. Mas uma galinha viva, ele nunca viu. Então, hoje, nós estamos criando esse mundo. É um mundo extremamente virtual, né? E você tem que fazer com que as pessoas acordem. Então, o hino zoológico, o hino, o seu, o hino aquário, é muito importante para o crescimento. Sem dúvida. Bom, eu concordo com você, que eu acho que o passeio ao museu, ao aquário, ao zoológico, dá um novo olhar, não só para a criança, mas, às vezes, para a família inteira. Eu acho que praticar a educação ambiental é visitar esses espaços. Como você, por exemplo, eu nunca me esqueço, ano passado, quando eu falei, pô, então vamos fazer uma exposição por os áreas de vida cênica no Museu de Realidade da Artureza lá, vamos deixar um tempo lá, você na hora, vamos? Na hora. Então, a gente fica feliz com essa parceria, porque você tem essa visão. E tem esse conceito de que as pessoas que vêm, você vai estar ajudando a educar, a educar ambientalmente. Quando ele vê um pinguim aqui, como você falou, as crianças estão muito dentro de casa, porra, eu quando venho aqui, fazer a monitoria, fazer a manutenção, daquilo à disposição, hoje eu não trouxe meu filho, mas o Petrus, você já viu, ele ama o aquário, ele ama, ele ama estar aqui nesse ambiente. Então, assim, realmente é muito legal, e por isso que eu fiz questão, e esse é legal, porque eu estou inaugurando esse formato de entrevista. Eu vou falar, esse foi o primeiro lugar, fiquei muito feliz, e isso é com você. Então, ele considera meu amigo e meu parceiro. Bom, então vamos falar um pouco do aquário, vai falar com a mão. Estou de 20 anos, 20 anos, na cidade do Guarujá, qual que é o endereço aqui? Miguel Stefano, 2001. 2001? Avenida da Praia, da Praia Venceal. Então, é fácil. facílio, estacionamento do lado, marchonete, tem todos os conveniências, portos, escadelo de roda, acessível em todos os sentidos. Isso é importante. Agora, me fala aí das atrações, me fala quais são mais interessantes do teu ponto de vista que você acha que as pessoas vão se... Eu posso falar que eu amo, eu adoro os pinguins. E eu também. E a torcida do Corinthians todinha também. Mas por que que ele tem a torcida do Corinthians? Olha, os pinguins, você sabe que às vezes eu estou no escritório do ensino, promessando... Essa foi uma curiosidade, eu queria saber. É, problemas não me faltam, né? Eu, além do problema do aquário, eu tenho viciante de restaurantes e sou presidente do sindicato de todos os hotéis e restaurantes. Nas 23 cidades, né? Da Baixada Santins, que é do Vale do Oliveira. E isso me toma tempo e me dá preocupações e na pandemia piorou isso muitas vezes. Então, às vezes, eu estou com a cabeça quente, sabe o que eu gosto de fazer? Eu vi essas escadas sendo ali na frente dos pinguins e depois eu continuo. Entendeu? 15 minutos Sim. Te cura. Sim. Te cura. É uma higiene mental. É uma higiene mental, apaga tudo, tu sobe novo. Agora eu vou conseguir resolver. O que é assim, né? Às vezes você quer resolver uma rala pra cruzar, você fica me cura. Não, você tem que largar ela, vai pra um lugar limpamente, volta imediatamente, se resolve em um segundo pra frente. É um bicho, né? eles também, junto com as tacarugas, as raias, é um espetáculo de movimento que também é bastante interessante, né? Eu acho legal falar também que o aquário, o bruxo, eu acho que só tem peixe. Não, tem, por exemplo, jacaré, tem jacarês, tem cobras, cobras, aquário é considerado um zoológico, né? Isso. E tem esse a categoria do zoológico, faz parte, inclusive, da associação do zoológico. Inclusive, os jacarés são muito bonitos, esses passos que vocês têm é do pão amarelo? É, depois você percebe, esses jacarés são do Amazonas, né? Esses jacarés, por exemplo, eram jacarés que iriam virar carne. É mesmo? É, carne pra consumo, né, consumo, tem quatro jacarés. Então eu fui um matador de jacarés e peguei seis jacarés e trouxeram pra cá e eu ia ter corrido. 20 anos são os mesmos jacarés. Eles iam ser sacrificados. É, porque na verdade você tem projetos de... No botanáu mesmo, que eu me lembro, e em outros lugares, que eles criam, eles devolvem pra natureza. Você tem 10, 15% e o resultado é só. sobe caro e coro. Foi exatamente isso. Foi daí que... Pra você ver... É, como saiu a ideia do jacaré. E deixa eu te perguntar como é uma coisa interessante, assim, é na tua... Vamos lá, no teu auge, em relação... É... Geralmente é uma tendência que sejam os meses de férias, né? Sim. Seja de janeiro, fevereiro e julho. Sim. Qual que é a capacidade daqui do aquário? A capacidade, ela é... O aquário tem 3.500 metros, né? Então ele tem uma capacidade de hora bastante elevada. Nós já chegamos a fazer, num dia de promoção, nós já chegamos a ter 8 mil pessoas. Um dia de promoção, feita pra cidade, bem baratinho, pra... 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 pra aquelas pessoas que não têm produção nenhuma, poderem conhecer o aquário da tua cidade. A gente sempre faz isso. Uma, duas vezes por ano, a gente sempre faz. É, eu sei que se... Em troca de um agasalho, nessa época do frio, em troca de um agasalho, a pessoa traz um agasalho e entra no aquário. Isso é o quê? Então dá pra encabar 8 mil agasalhos pro fundo social. Então, isso é muito interessante. Nem todo, todo empreendimento privado, às vezes se preocupa com essa questão social. Eu sei que vocês têm vários projetos sociais de crianças. Ou então, quando a gente faz essa promoção, por exemplo, 5 reais, 8 mil pessoas, 5 reais, 40 mil reais. Aí a gente pega e coloca tudo de cobertura. Fizemos isso também, um retrasado, de saber, agasalho, a gente tava percebendo que tinha gente que mal tinha dois agasalhos e queria dar um pra do minotário. Então a gente queria botar 5 reais, que é uma coisa simbólica e com isso a gente comprou uma fábrica e ganhou... Essa luta, acho que 1.500 cobertores, vou falar de novo. Extremamente, eu fico contente de saber porque acho que toda instituição, mesmo cultural, ambiental, tem esse papel social e de contribuição para a sociedade. Por isso que eu acho que a cidade de Guarujá tem que estar realmente de braços dados com aquário. É o primeiro ano, o primeiro ano que a gente não faz foi o ano de 2020. Nesses 20 anos de aquário é o primeiro ano que a gente não fez. se você faz, vai fazer uma fila de que acontecia, uma fila quilométrica, quilométrica mesmo, um quilométrico de fila, vai entrar aquário, vai sair... Mas esse ano, 2020, a gente meio que vai riscar do mapa, porque parece que não existiu, é um ano com vírus. Eu estou preocupado porque disse que não vai ter Réveillon, então, capaz de não acabar. Não, pelo amor de Deus, tem que acabar para ver logo o 2021 e aí, conhecer para novos gestores assumirem os cargos públicos e que sejam pessoas com uma visão... A minha querida avó, que é falecida, ela sempre me falava assim, há males que vêm para dentro e todos os males vêm para dentro, invariavelmente. O meio ambiente agradece. Aí, quando você fala, poxa, por que a pandemia trouxe de volta? Trouxe muita coisa. O meio ambiente agradece. Muita, não só o meio ambiente, se você analisar, e isso logo, logo vai aparecer, quando eu tenho uma filha médica, então, tem um pouco mais de informação, mas, o nível de doenças de contaminação, viroses, bacteriário, masquéria, etc., ela caiu assustadoramente. Por que ela caiu assustadoramente? Porque hoje nós estamos nos cuidando, nós aprendemos a ser limpos, porque o ser humano, não o brasileiro, não, o ser humano é um pouquinho. ele pega, paga o ônibus com o dinheiro, aí depois ele vai numa furtaria, com aquela mesma mão que ele não lavou ainda, ele pega uma boa, bota na boca, aí depois ele vai no restaurante, fala, comida no restaurante, porque ele fez mal, no restaurante, ele ainda lavou a mão. Então, nós temos isso, então, o fato da gente aprender agora, realmente, manter as mãos vivas, que é o tato de tudo, e ainda o uso da máscara, muitas doenças caíram no hospital da medicina, e caíram no hospital e isso. Outras coisas que a pandemia trouxe, até a medicina. Até a medicina é a salvação da medicina por pouco. Entendeu? Quem é que não tem um celular? Eu já fiz três consultas esse mês, outro foi de celular. Fica lá conversando com o médico, né? A minha mãe tem feito o geriatra dela, fala direto. Abaixou o valor da consulta, melhorou, porque você não perde tempo, você tinha que pegar duas horas para ir, duas para esperar, duas para voltar, agora chegar a sua hora, quatro e meia, sua consulta, o médico te liga, vídeo, você faz a consulta, você conta tudo, ele te conta tudo, ele te marca o exame, te manda tudo. Você sempre tem que ver o lado bom da situação. A telemedicina é uma coisa que só chegarem no Brasil, naquele exame, chegou agora, para ficar. E assim, você vê, a gente pode falar meia hora de benefício da planeria, então, isso é uma visão positivista, de positivismo que ele tem e eu fico feliz disso, porque realmente tem que tentar tirar dessa situação caótica, algo de bom. E você acabou de falar de alguma... Três coisas. eu acho que o meu ambiente agradece, por isso eu fico muito contente, mas assim, eu acho e espero que realmente a gente continue pensando dessa forma, mas que as pessoas comecem a voltar ao normal, principalmente quando a gente dá visitação nesse espaço, no Brasil, porque eles sabem que realmente é isso. o preço está sendo caro. É, então, difícil. Bom, uma outra questão é, então, você decidiu pontar o aquário, é isso, veio na sua cabeça e você achou que o aquário era o local que melhor produzisse a nossa região na nossa costa. Perfeito. Mas, você tem outros aquários também que você é parceiro? Você tem o aquário Peruíbe, que você é parceiro? Nós temos o aquário Peruíbe, nós temos o aquário de Paranaguá. Paranaguá, o aquário de Paranaguá foi criado por um, exatamente, até com um dinheiro de um desastre ambiental que um navio provocou na barra e esse navio teve que pagar uma multa muito alta por todo o transtorno ambiental que ele trouxe e esse dinheiro foi usado para fazer um aquário para levar a educação ambiental no sul do país. E esses aquários continuam? Sim, funcionando. O aquário de Paranaguá é muito bonito, fica na cidade de Paranaguá mesmo, não tem as facilidades que tem aqui, porque ele fica exatamente naquela praça histórica e a gente tem que trazer água salgada, aqui a gente tem uma facilidade, o estoque de água salgada é bastante bom, afinalmente, mas, e no fim, a gente acabou participando dos grandes empreendimentos de aquário que foram feitos no Brasil. Nós participamos ativamente, tecnicamente, do aquário do Rio de Janeiro, que hoje é o maior da região do sul. do Rio de Janeiro, e te considero que vocês participaram? Sim, participamos, e participamos também do maior aquário do mundo que está sendo feito no Pantanal, que está pronto, inclusive, né? O maior aquário de água doce do Rio, e nós somos parceiros juntamente com o pessoal do Rio de Janeiro, porque o pessoal do Rio de Janeiro é o mundo das cataratas, né? Eles são os empresários que exploram as cataratas. Então, eles exploram o Rio de Janeiro e são nossos parceiros na exploração, né? E não sei como vai acontecer, porque a minha é a parceira do Rio de Janeiro, o meu quarto está fechado, pronto, maravilhoso, projeto do Rio de Janeiro, é lindíssimo, é lindíssimo, lindíssimo, o Pantanal, representando o Pantanal de Campo Grande. Legal. Representando o Pantanal, foram gastos, para você ter uma ideia, no aquário do Pantanal, R$530 mil. Nossa senhora! R$530 mil. Fechado, o problema de troca de governo, o que você importa para você? Esse é o modo brasileiro, Sai o governador, sai o prefeito, entra outro e a continuidade das coisas. Não importa, você tem que imparar a população. Sim, esse dinheiro saiu da população. Exatamente. Tem que ter feito um hospital, alguma coisa. E esse aquário do Rio de Janeiro, vocês também participaram? Participamos, tecnicamente, algumas áreas participaram. Que legal. Isso é importante saber, você ter essa parceria, ter essa irmandade com os outros aquários, porque não é competição, não é. Eu acho que cada cidade, como você falou, lá fora, seja nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Austrália, você tem, em cada cidade, museus, aquários, e os zoológicos, um do lado do outro. Mas cada um contando uma história diferente, uma matemática diferente, eu acho que é espaço para todo mundo. Eu visitei recentemente, recentemente, no ano passado, eu fui para a Espanha, e fiquei muito conhecendo ele é o Cinegrafil, em Valência. É espetacular, uma coisa do outro mundo. É que na Europa, também não é que ele falar, mas eles têm apoio, minhas esmigas, mas o governo. O Cinegrafil, para você ter uma ideia, ele abriu, construiu em janeiro, e só em janeiro do ano seguinte é que ele começou a vender ingressos. Porque esse primeiro ano já estava vendido antes dele abrir. Ou seja, sua capacidade máxima todos os dias. É, cultura. É, igual o cenário de... Boa. Boa é absurdo. Retomando o nosso papo, vocês têm uma avaliação assim de quantas pessoas já entraram na Europa Mundo durante esses 20 anos? Mais ou menos? Mais ou menos aí, se a gente tirar uma média, eu acho que a gente pode falar em 10 milhões de pessoas, 8 milhões de pessoas. Logicamente que as mesmas pessoas faltam mais ou menos. Sim, sim, realmente. Mais ou menos 8 milhões devem ter passado. Você já falou um pouco dessa questão do resíduo. gatos, animais. Mas qual que, na tua opinião, e eu acho que é importante ter essa opinião, porque se você é envolvido não só no teu aquário, mas em aquários pelo Brasil afora, qual que é realmente para você o significado de ter um espaço desse numa cidade? Seja você o gestor ou não, mas qual o papel? Não, eu acho que foi prioritário. É o que você disse. Hoje, quando você pensa em turismo numa cidade, você tem que pensar como as pessoas se deslocam, elas têm onde comer, se está chovendo, elas têm onde ir, seria o indoor. Então, você tem que pensar numa série de fatores para você desenvolver o turismo de uma cidade. E é importante. Então, um aquário, um São Paulo de Aquário, ele tem diversas colocações. Uma delas é turística, sem dúvida. Hoje, tem pessoas que vêm no Guarujá para vir no aquário. Sim. Tem pessoas que vêm no Guarujá para ir na praia ou no aquário. E assim, as coisas vão andando. Por exemplo, nós temos hoje, inclusive nessa pandemia, nós desenvolvemos, as escolas, é um dos grandes clientes que vêm no aquário. Nós temos durante a época de baixo temporal, vamos dizer assim, que é a época escolar, muitas, muitas excursões de escola. Quando a escola chega aqui às 10 da manhã, visita o aquário, almoça no aquário, desenvolve alguma atividade. No Brasil inteiro, né? Sim, vários lugares. Vários lugares do estado, tanto do Paraná, de Santa Catarina, Minas. Minas. Então, na verdade, desde universitários até 7, 8 anos de idade. Aí você tem um passeio de barco pelos bancos do Guarujá. E isso é um passeio interessante que complementa, né? Mas está integrado? Está integrado, é integrado. A gente faz integrado, nós fazemos os passeios com a monitoria nossa, né? Então, esses passeios acabam de complementar aquela grade curricular que a escola queria. Com a pandemia, não pudemos fazer isso. Estamos fazendo uma live. Tem um professor na escola, com os nossos monitores, que fazem uma live. O que é igual? Fazem uma live, dando tudo, vai se explicando tudo, e os alunos vão participando. Mas tem que se vir, né? só para aquela classe, só para aquele conteúdo, então, as oito, as quatro oitavas séries daquela escola. Então, são cinquenta alunos, são duzentos alunos que vão estar naquele código e assistindo a live naquele momento, tirando dúvidas ao vivo, e os professores, mais os nossos estagiários, mostrando. Já umas quatro, cinco, foram bastantes. o aquário se reinventando. Todo mundo se reinventando. Então, na verdade, é muito importante. O aquário, às vezes, pode não ser um bom negócio, um bom negócio, ou tão bom, quanto a gente se imagina como negócio. De relação ao vivo? De lucro financeiro. Mas ele é um grande negócio para a cidade, no que diz respeito ao turismo e o próprio meio ambiente, a educação ambiental. Agora você falou, mas eu acho que isso é muito importante também. Você falou do público, desde o infantil até o universitário, enfim. O aquário, o aquabundo, ele se torna também um dos poucos lugares a fornecer e oferecer estágio remunerado e voluntário para toda uma gama de alunos de cursos de biologia, o sonografia, ciências do mar. Então, veterinário, isso é o maior papel. Já passaram tantos estagiários, hoje tem estagiários que há 20 anos de formato, já grandes nomes na veterinária, foram estagiários aqui, às vezes a pessoa vem, olha, eu fui estagiário aqui há 20 anos atrás, mas antes, ele é aquele, hoje, um profissional extremamente atuante, biólogo. eu já tive vários estagiários e hoje, eu até não falo por passar a perna em mim, hoje eles são pós-doutores, então aí, e sim, a gente tem essa lembrança bem nos casos, mas isso é importante porque o aquabundo sempre foi, eu já falo que sempre foi porque a gente tem também o aquário de Santos, tem outros espaços, como em Santos, tem uns espaços interessantes como o arquidário principal, o verbo botânico, em São Vicente, nós temos o parque agora que se chama Routruá, que é o orto, na região como toda, nós temos esses ambientes que falam da natureza, mas o aquabundo sempre teve esse papel importante nós temos 20 estagiários, normalmente nós temos 20 estagiários de Biologia, 2, 3 de Veterinária, isso ao mesmo tempo, normal, e isso na temporada 10 vocês queriam mais, isso aí são os remunerados, depois quando vem na temporada, a gente abre também os voluntários, aí vem pessoas de outros estados que passam 5, 20 dias, um mês de férias e trabalham no aquário por 10 vezes, durante um mês, eles frequentam todas as áreas do aquário e acabam tendo uma experiência numa situação que é mais complicada, o veterinário ter contato com os feixes, as doenças, as peculiaridades, não é em qualquer lugar que você vai treinar isso, diferente de um veterinário, de cavalos, de árvores, e até porque, é bem mais específico, mas é interessante. O que vale a pena ressaltar é que aqui na Baixada Santista, a gente tem cursos, a cidade como um todo, de Santos, como a região da Baixada, é uma região universitária, a gente tem aqui, USP, UNESP, UNIFESP, UNISANTA, UNISANTOS, UNIP, UNIMES, olha, se eu esqueceu como a Lusíadas, se eu esqueceu como a Universidade, me desculpe, tem aqui em São Vicente, a UNIBR, aqui no Barujá tem a UNIBR, e a UNIBR, a UNIBR, enfim, tem a Universidade pra caramba, e um dos cursos mais importantes é Biologia, e aí a gente tem a Biologia Marinha, que é praticada aqui, nada melhor, em todas as cidades praianas, e o Barujá, como a gente já estava falando, a pérola do Atlântico é uma cidade realmente muito bonita, e com um equipamento desse, então apoia esses alunos a realmente ter essa vivência, principalmente quando a gente fala de educação ambiental, que eles trabalham direto nos animais, e na parte também de alimentação, na parte do próprio trato dos animais, é uma experiência diferente pra eles. Os veterinários, por mais que eles vão seguir uma carreira mais normal, enriquece o público, e ter um, dois, três meses com esses animais do mar assim, é uma coisa muito mais difícil que eles terem esse treinamento, mesmo que não seja pra eles adentrarem pela carreira, porque é mais restrita, com poucos aquários no Brasil, mais ele enriquece como corrido. Maravilha. Bom, pessoal, então é o seguinte, mais uma vez, quero agradecer ao Heitor pela gentileza e parceria, espero que a gente possa, eu espero que o ano que vem seja um ano diferenciado, e eu espero também que o Museu Jardim da Tereza reabra a sua sede. aqui na bachada, se possível, né, seja em Santos, ou em São Vicente, não sei, mas a gente quer reabrir a nossa sede no ano que vem, com certeza, em parcerias, e eu espero que depois a gente reabrir também, fazer outros projetos juntos, eu e você, em parcerias, outras exposições, trazer novos olhares aqui pra dentro, eu já tenho inclusive um projeto que eu já quero falar contigo há tempo, só que agora com a pandemia, eu acabei nem falando, mas espero que depois disso a gente possa unir esportes, né, pra cada vez mais divulgar a ciência e com toda essa qualidade que vocês têm aqui. Então, pessoal, pra encerrar, eu quero convidar você pra gente fazer um giro pelo Água Mundo rapidinho, que a gente vai fazer tudo, né, é um pouquinho de spoilers, que a gente vai mostrar, a gente quer convidar todo mundo mesmo pra que venha visitar o Água Mundo, que vai ser, tenho certeza, um passeio maravilhoso e tem aqui toda uma estrutura pronta pra receber vocês, tá bom? Então, pra quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, no canal do José Jorge da Natureza, nos acompanhe nas redes sociais e pra finalizar, faça suas consideranças finais, convide a todo mundo que está nos assistindo, porque fica gravada, essa é uma live, fica gravada no nosso canal pra sempre. Então, as pessoas vão estar olhando, vão ver lá Aquamundo, aquário, lugares de memória, que legal, vamos ver o que vai acontecer e tá lá. A gente, esse nosso bate-papo tem que ser assim, informal, pra gente realmente, como você falou, você expôs a sua opinião, acho que isso é fenomenal e principalmente um papel importante nos aquários da preservação ambiental. Então, faça o convite pra todo mundo, os seus consideranços finais e eu convido todo mundo pra gente fazer uma visita rápida pro Europa. Então, eu agradeço muito a sua oportunidade, Paulo, é importantíssimo o que você está fazendo, eu vou aqui reiterar o que você falou, realmente, se inscrevam no canal, é importante, as pessoas participarem, as pessoas vivem aqui, porque isso aqui não é um objetivo financeiro, é um objetivo de manter o... Ideal, ideal de vida. é um ideal, vocês viram, vocês vão resolver o problema de lazer do seu filho, o problema da educação ambiental dele, a sua mesmo, entender o que é um aquário, vocês vão ter momentos agradáveis. Fala pra mim, o horário de funcionamento, que é importante. No momento agora, os horários são das 10h às 18h durante a semana, das 10h da manhã às 20h, do verão até às 22h. até as coisas se normalizarem, mas o aquário é grande, os protocolos são fáceis, você aqui treinando, você não tem nenhum problema, é só usar a máscara e desinfectar as mãos, você fará uma visita bem tranquila. Parabéns pelo programa, parabéns pela desligatura, eu acho que esse tipo de programa, se é o primeiro, eu acho que é legal, porque... tudo o que é espontâneo é bom. É, eu posso me desformar porque é mais próximo e sem dúvida vale que a gente... que as pessoas entendam que todo mundo está num propósito comum, que é educar a população ambientalmente, acho que educação ambiental é a nossa bandeira. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. 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 Bom, agora nós vamos mostrar para vocês um pouco de uma exposição temática, itinerante, que o Museu Jóias da Natureza está desenvolvendo em parceria com o Aquamundo, aqui no Guarujá. Essa exposição, ela tem um pouco de curiosidades da vida oceânica. E é muito interessante, ela pretende ficar aqui no Aquamundo até o final desse ano de 2020 e o começo do ano que vem a gente pretende relocar essa exposição para o Museu Jóias da Natureza quando a gente começar a reabrir a nossa sede. Bom, vamos lá. Essa exposição é muito interessante do que eu falei. Você vai poder desenvolver vários conceitos, vai poder conhecer vários grupos taxonômicos muito curiosos e muito interessantes com formas e cores incríveis que a natureza desenvolve. Então, em cada módulo, depois que a gente vai passar para vocês, cada módulo, cada vitrine, tem grupos taxonômicos diferentes, tá? Todos eles, quer dizer, quase todos, são invertebrados. Nós temos alguns vertebrados também nessa exposição. Ao fundo, vocês conseguem ver alguns esqueletos de golfinhos, tá? Nós temos algumas curiosidades também de vertebrados marinhos como uma cerda brutal de baleia, uma vértebra de baleia, tem algumas atadas, né, de tubarões e alguns tubarões e raios taxonizados. Mas o que é interessante é vocês entenderem que, por exemplo, ali, ó, nós temos animais que o pessoal acha que é baleia, que são as cachalotes, no caso, é uma cachalote anão, né? Ela, na verdade, é um golfinho também. Então, a gente acaba trabalhando esses conceitos para todo mundo. Bom, falando um pouquinho rápido da exposição, nós temos, então, em cada vitrine, grupos bem diferenciados de invertebrados. No primeiro, nós temos esponjas muito interessantes, inclusive a esponja de vidro, que vale a pena vocês conhecerem. Depois, nós temos também poliquetas, incluindo uma poliqueta raríssima. Olha, posso garantir para vocês, pouquíssimos museus ou pouquíssimas exposições, eu já vi uma poliqueta dessa para que as pessoas conheçam. É uma poliqueta, daquelas poliquetas gigantes que ocorrem naquelas fumarolas hidrotermais no fundo do oceano, nos fundos do oceano. É rift, é patila, é um nome bem complicado, mas, enfim, nós vamos ver, então, nessa primeira vitrine esponjas e poliquetas. Aí começam alguns corais também naquela primeira vitrine, e aí vai seguindo. As próximas vitrines, essa aqui, depois essa, e essas outras aqui, todas elas dedicadas ao mundo dos corais. Sim, é uma exposição com um tema bem específico. Corais e moluscos, são os dois grupos de vertebrados que a gente mais quer desenvolver tanto conceitos, quanto mostrar a diversidade de formas desses grupos que são incríveis. Bom, então aqui nós temos corais também, bem interessante, principalmente os corais sérios, corais sérios, que uma boa parte são endêmicos do Brasil. Essas duas vitrines, nós temos também aqui uma curiosidade sobre os corais de fogo, e essa última, que eu acho bem curioso, são os corais de profundidade. Pois é, nós temos corais de profundidade acima de 1.500 metros, é muito profundo. Bom, voltando à exposição, nós temos aqui nesse outro módulo, nessa outra vitrine, nós temos outro grupo de animais que se chama de quilodermos, estrelas, ouriços, então nós temos aqui também uma diversidade de cores de formas bem curiosas. A ideia é mostrar essas estruturas rígidas, seja do molusco para proteção, essa carapaça que protege o molusco, porque ele está protegendo a massa visceral, ou seja, de sustentação, no caso de corais rígidos, enfim, a gente quer mostrar a diversidade de formas que o oceano é porque o termo aqui é cruzando a vida oceânica, ele pode dispor para todo mundo, é realmente uma beleza incrível. Bom, nessa vitrine aqui, nós temos já moluscos, e aí a gente faz um banhado entre as cinco principais classes, temos os cefalópodes, com o destaque do náutilos, temos aqui os gastrópodes, com o destaque para as clorotomalhas, que são animais extremamente interessantes, nós temos ainda os bivalves, com destaque aqui para as conchas perlíferas, e ainda nós temos outras duas classes de moluscos que poucas pessoas conhecem, que são os polipacóforos, que é popularmente conhecido como quítons, e os cefalópodes, que parecem um dente de elefante em miniatura. Essas cinco classes de moluscos estão aqui representadas, e aí depois, depois, nos dois módulos centrais, aqui, vem comigo aqui, nós temos uma só sobre gastrópodes, que é o grupo mais numeroso dos moluscos, e aí nós temos algumas raridades, e vale a pena até eu falar aqui para vocês, que são as xenófolas. As xenófolas são animais incríveis, que desenvolveram uma secreção podal, a partir do pé, para grudar qualquer substância, qualquer material, um fundo oceano, para, principalmente, uma razão, por que elas fazem essa secreção para grudar as coisas? Principalmente para se camuflar, se camuflar com outros predadores, tá? Tem outras funções, mas são secundárias, como, por exemplo, ter mais lastro o peso na sua concha para ficar mais estável no fundo marinho. Mas, a principal, elas envolvem essa superpola, né, para, enfim, para ela poder se camuflar no fundo do oceano. Então, nós temos várias xenófolas aqui, em vários lugares, inclusive, uma raríssima do Brasil, aqui da região da Bahia de Santos, uma moça coletada a 500 metros de profundidade. E ela é muito interessante, porque ela é cheia de corais, olha que interessante, né, corais estão grudados nela, é muito, muito interessante. E temos outras unidades, como essa aqui da família Volotide, chama Adelamelonriose, é muito raro essas conchas, tá? Para vocês poderem ver aqui e prestigiar aqui o aquamundo, porque o aquamundo, fora a exposição que nós temos aqui, a gente vai mostrar um pouco das principais atrações. temos aqui jacarés, cobras, não é só peixe não, o aquamundo tem muitas atrações para vocês, tá bom? Bom, e para finalizar a nossa exposição, nós temos esse módulo no meio, esse outro, com bivalves, que é um grupo muito interessante, e aí isso destaca as tridáquinas, que são espécies que infelizmente estão correndo risco de extinção, temos outras espécies muito bonitas e algumas perlíferas também, perlíferas é aquela coxa que pode produzir perna, ok? Bom, para finalizar, a gente tem aqui essa vitrine aqui, que nós falamos sobre vertebrados, como lá no fundo eu estava mostrando alguns esqueletos, né, de golfinhos e baleias, mostrando a diferença desse grupo de animais de mamíferos marinhos chamados cetáceos, né, a gente tem os onotocetos, os misticetos, misticetos são as baleias, que tem cerdas, não tem dente, quem tem dente são os golfinhos, então cachalote, orca, é tudo golfinho, tá? Então aqui vale a pena depois, a gente vai fazer uma tomada, olha o tamanho do dente de uma cachalote, é impressionante, então vocês vão ver que é bacana, tá? Fora esses dentes de cachalote, temos dentes de alguns bortos, alguns golfinhos, tá bom? E, para finalizar de verdade, nós temos uma coleção científica bem curiosa, que é uma exposição que a gente, aqui é via seco, né, você vê os exemplares fora do alto, fora de um meio de conservação, né? Agora nós vamos mostrar para vocês uma coleção científica via úmida, que são na verdade o quê? Vários animais invertebrados, com curiosidades, como polvos, lulas, nós temos uma barata oceânica, nós temos vários outros tipos de animais muito curiosos para vocês virem, conferir de perto nessa exposição. Bom, então, já vai ser filmado, então para a gente finalizar, eu quero agradecer todo mundo e esse é um novo formato que a gente está desenvolvendo para o canal do Museu Jogos da Natureza no YouTube e esse formato vai servir tanto para os quadros conversando com ciência, lugares de memória, projetos de vida, são quadros que a gente está querendo desenvolver sempre com um viés científico, cultural, então a gente está experimentando esse novo formato que eu acho bem curioso, bem interessante e para falar um pouquinho lugares de memória porque nós estamos num aquário, o aquário assim como zoológicos, jardim botânico, orquidários, são museus também, museus vivos, vivos da memória, que memória? Da biodiversidade, né, que nós temos que é tão importante para a nossa vida, então a gente está num local que preserva de uma maneira muito interessante os seus animais e aí mostra para toda a população e sociedade a importância de se proteger os ecossistemas, os animais, enfim, as plantas, enfim, tá bom? Espero que todos tenham gostado, até a próxima, por favor, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante porque quanto mais pessoas inscritas, mais democratização científica nós vamos desenvolver e o Museu José da Autoreza tem esse papel na sociedade, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. Tchau, tchau.